Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho da web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da BR-110 aqui nas proximidades da entrada de Petrolândia, consequentemente no sentido de Petrolândia para Tacaratu, Jatobá, Paulo Afonso e etc. Pois bem, mais um movimento está acontecendo entre os condutores, os trabalhadores de transporte alternativo tudo isso contra a lei 13.855-19 que foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e hoje é mais um movimento, dia 21 de agosto de 2019, mais um movimento acontece aqui nessas proximidades tivemos dois no mês passado e outro agora nesta data como eu falei, dia 21 de agosto de 2019 e eu tenho aqui no lado do que espiando e o amigo do Rafael Sone, o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, o senhor e o senhor, o senhor, o senhor da Natura, os jovem do senhor Sone, vocês querem trabalhar fortemente e vão ter pariadinha da... Nós estamos fundidos aqui contra essa lei 13.855-19 que praticamente marginaliza os condutores de passageiros. Então nós queremos reivindicar que essa lei seja extinta para que a gente trabalhe sossegado, sem ter medo de fiscalização nem nada. Gostaríamos que regulamentasse o transporte alternativo em todo o Brasil. Nós estamos na região Nordeste, mas a gente fala em todo o Brasil, não só da região de Tacaratuco, Petrolândia, Floresta, todo Nordeste. Então nós gostaríamos que os governantes, os nossos representantes, pensassem na gente, nas nossas famílias, que nós trabalhamos honestos e não gostaríamos que fossemos marginalizados. Então, por isso, essa paralisação por pacíficos, a gente, os amigos aqui da região, Petrolândia, Floresta, todo mundo lutando por uma causa só. Então, essa é a reivindicação. Ok, Cristiano, é por aí, né, Cristiano? É por aí. A nossa reivindicação é que a gente quer trabalhar legalizado. A gente quer derrubar essa lei e estamos aqui com essa equipe reivindicando. Vocês não querem trabalhar sem pagar imposto? Não, por outro contrário. Por outro contrário, a gente quer, a gente quer se legalizar. Para isso, tem que revogar essa lei. No caso, eu vou deixar o seguinte, mas eu segui dois nesse dado momento, que a gente está vendo essa gravação aqui, para a web, Rádio 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 pacificamente. A gente não quer atrapalhar ninguém. A gente quer mostrar que nós, vamos dizer, somos importantes para a população, para o comerciante e para todos em geral. Seria bom até também uma movimentação, você falou uma coisa bem interessante, Cristiano, e nossa amiga também. Os comerciantes. Os comerciantes têm que entender o seguinte, caso essa lei realmente prossiga, né? Prossiga, falta poucos dias para ela ser. Faltam poucos dias, dia 9 de outubro. Quer dizer, não é só uma causa de vocês, proprietários de transporte alternativo, é uma causa do município e principalmente dos comerciantes, né? Então é uma causa também que deve ser abraçada por eles. Exatamente. Eu vim agora de Petrolândia, fui lá, e você vê o comércio praticamente parado. Quer dizer, a coisa já não está boa. Isso leva a reforçar a importância de nós, vanzeiros, que leva e traz o pessoal que vai injetar dinheiro na economia. A gente pensa na gente, mas o pessoal também movimenta a economia e sugira. Se nós não fizermos esse transporte, não vai ser uma empresa grande que vai em Itacaratu ou em Jatobá, pega três passageiros e traz aqui para Petrolândia. Então nós, vanzeiros, fazemos esse serviço. O que eles não fazem, nós fazemos. Então é muito importante para a economia, quando você serve. Se você quiser, não tem um movimento capital. Essa é a realidade. Os bancos também, tudo, tudo vai ser prejudicado, né? Aí você imagina, por exemplo, um aposentado que mora aqui em Itacaratu, um aposentado que mora aqui em Najá, que os bancos aqui estão trabalhando são muito, atendem muito esse pessoal. E agora, como é que eles vêm? Vão esperar o quê? Um progresso, sei lá, meia-noite, duas horas da tarde? É complicado, né, Cristiano? Eu disse que a gente precisa da nossa legalização. A gente precisa de uma placa vermelha do estado de Pernambuco. A gente precisa de uma legalização para a gente ficar tranquilo. E o legal marginal se escondendo das fiscalizações. Todo mundo trabalhador, todo mundo pai de família, que depende do transporte da zona para poder sustentar nossas famílias. Com certeza. Agora, para a gente fechar aqui, esse movimento, que horas são? Nesse certo momento, que horas são aí? Nove horas em ponto. Nove horas em ponto. Começamos o momento em que horas? Nós começamos cinco horas da manhã. As brigadinhas da manhã, assim, né? Cinco horas. Quer dizer, nove horas em ponto da manhã. Vocês pretendem ir até que hora? Como é que vai ser? A gente pretende estender até cinco horas, cinco e meia da tarde. Cinco horas, cinco e meia da tarde? Cinco e meia da tarde. Mais uma vez, lembrando que a pista está liberada para todos os transportes, menos os alternativos, né? Eles também têm que entender. Eu sei que tem algumas pessoas que não compreendem, ficam um pouco bem cadeados, mas eles têm que entender que é uma causa dentro também, né? Com certeza. Lembrando que nós não estamos aqui para causar transtorno. A gente está aqui a favor da população. E é igual você disse, tem uns que não entendem, mas se for analisar bem, essas vão parar e vai prejudicar a população, comerciante, a população, todos. Eu gostaria de encerrar esse papo aqui, bem legal com vocês. A luta aí para que seja revogada essa lei 13.855-19. Gostaria que vocês, Cristiano e o amigo Zé, Zé Alcindo, né? Deixassem uma mensagem aí para toda a população de Petrolândia e região, né? Porque vocês estão defendendo uma causa que é de todo mundo. E aí, cada um deixou uma mensagem aí, Zé Alcindo e, primeiramente, Cristiano e o Zé Alcindo. Quase, Zé Alcindo. Deixou. Primeiro, eu queria agradecer. A Cidra Malho. A Cidra Malho. A Cidra Malho. Por voltar a essa... Por voltar a gente dar esse apoio e tranquilizar a população e nós vamos prestar o serviço. Se Deus quiser, nós vamos voltar a prestar o serviço de qualidade como nós sempre prestamos. Vamos pegar numa rua que um ônibus não vai, vai num sítio que o ônibus também não vai. E também que a população cobrasse dos governantes. É muito importante, prefeitos, vereadores, aí depois deputados estaduais, federais, que apoiem a gente, que vejam a situação da gente. Como nós falamos no começo, nós estamos trabalhando honestos, queremos trabalhar honestos. E os nossos representantes que vejam a causa da gente. Nós já tivemos apoio da prefeita de Petrolândia, de Cacaratu, Gerson, de Floresta. Eles estão fazendo essa ponte, mas nós gostaríamos que eles entrassem para a gente, porque a data limite está ainda clara, está próxima. Nós estamos praticamente 30 dias. Então, até lá nós gostaríamos que eles nos dessem mais informações sobre como é que está o andamento dessa situação da gente lá em Brasília, para que revogue essa lei 13.855. Aí a gente, no caso, volta a dizer, estamos tranquilos, a população de que nós vamos prestar o serviço melhor do que a gente ainda prestar. Porque essa é a minha missão. Isso aí é o, podemos dizer assim, a mensagem e até mesmo o desabasto do José Alcino, falando em prol da sua classe. Cristiano? Eu quero dizer à população que a luta não é só nossa, que a população nos apoia. Porque nós estamos fazendo isso para o bem de todos, não só para nós anzeiros, mas para a nossa população, do nosso município e dos municípios vizinhos, como Jatobá, Itaparica, Cacaratu, Floresta e todo o círculo vizinho aqui. E assim a gente encerra aqui essa reportagem, onde falamos aqui com José Alcindo e Cristiano em nome de todos. Vou abrir aqui para que todos mostrem aí, o pessoal está aqui, uma pasta social, um sacadinho, um sacadinho, um governador, um pano-câmaras contra-lei, três mil e oitenta e oitenta e oitenta, enfim. Aqui tem produtores de vip, tacaratu de Petrolândia, de paulo a ponto, de floresta, de floresta, caraibeira, aibeira, nosso amigo Dão Miro Gouveia, 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 Enfim, todos pela mesma causa, para que seja revogada essa lei, três mil oitenta e oitenta e cinquenta e cinco. Assis Ramalho para a reportagem do blog Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia, diretamente aqui da VR-110, nas proximidades da cidade de Petrolândia. Um aplauso para todos nós, nosso amigo Assis Ramalho.